Obrigada também, Miguel. É um prazer participar do seminário. É um prazer estar aqui com vocês, professores, estudantes de tantas universidades, não só do Brasil, mas de outros países de língua portuguesa. E essa integração é sempre muito especial. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Tomara que dê certo, que a gente não testou, né? Antes de começar, vamos ver. Espera aí, acho que vai dar certo. Vocês estão vendo? Sim, já estamos vendo. Estão vendo? Vocês me veem, eu que não vejo vocês, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês, todo mundo aqui, já ouviu falar no Design Thinking, no Design Thinking para Educadores, a gente vai falar um pouco disso. E por que que essa abordagem está sendo tão falada atualmente, não só para a educação básica, mas também bastante para o ensino superior. Miguel já fez uma apresentação sobre mim. Essa foto é uma foto muito especial, porque foi do lançamento desse material, que eu vou contar aqui para vocês. Foi um material criado por uma agência de inovação, lá dos Estados Unidos, e a gente fez uma versão e uma adaptação. A gente não só traduziu, mas a gente adaptou para o nosso contexto. Então, eu estava muito feliz nesse dia aí. Foi uma oficina prática do lançamento do material. E um pouco sobre mim, mas o Miguel já fez uma apresentação. E vocês podem depois pesquisar, saber mais. Uma coisa nova aí no meu currículo é que eu estou fazendo, sou pesquisadora também da PUC São Paulo, estudando a inteligência artificial, esses novos cenários da cultura digital, e como que isso impacta na educação. Antes de começar, eu queria pedir que vocês que estão aqui, já estão chegando, quando vocês pensam na palavra, no termo ensino superior, o que vem à mente? A primeira coisa que vem à mente, que vocês pensam sobre isso. Ensino superior, o que vem? Aula, vem o quê? Quero que vocês coloquem aí no chat, pedir para o Miguel dar uma olhadinha aí. Deixa eu ver se eu oculto aqui, para poder acompanhar aqui o chat. O que vocês pensam quando a gente fala ensino superior? O que vem à mente? Qual é a primeira palavra que remete ao ensino superior? Quem começa aí? Quem fala uma palavra? Complementação do saber. Muito bem, Catiane, obrigada por ser a primeira. Ah, Gislene também, formação. Maria Cristina, formação. O que mais, gente? Oportunidade. Graduação. É, bacana isso, Raoni. Às vezes as pessoas associam o ensino superior com só a pós-graduação, então é a graduação também. Consolidação. Só coisa boa que vocês pensaram aí, é isso mesmo? Autonomia. Conhecimento, capacitação, busca de saberes. Muito bem. A segunda pergunta que eu vou fazer para vocês, ó. A segunda pergunta é essa aqui. Qual o meu maior talento como educador ou educadora? Se eu sou estudante de pós-graduação, também pensa nisso. Eu sou uma educadora não só no sistema formal, eu posso ser uma educadora na minha cidade, na minha família, com os meus filhos. O que é ser educador ou educadora? O que vocês acham que precisa ter de talento? Ou será que na educação superior a gente não fala mais em educador, só em professor? Eu já ouvi falar bastante isso. Várias oficinas que eu faço em universidades, muitos professores falam, ah, mas eu sou educadora. Educadora é coisa do ensino básico. Agora, eu sou só professor. Vocês já ouviram falar nisso? Empatia, afeto, interação. Muito bom. Essa é uma qualidade que a gente se reconhece, ouvir os alunos. Então, quando a gente olha qual é o meu maior talento, é o que eu ofereço para o mundo, né? Que talento meu eu ofereço, além dos meus saberes, daquilo que eu escuto, daquilo que eu estudo. É isso aí, a escuta. Eu vi a escuta, confundi. Isso mesmo, paciência, escuta, saber ouvir, acolher. Que são competências de convivência, não é mesmo? São coisas que vão, são valores e características que vão além do conhecimento técnico que a gente tem de um dado tema do saber. Muito bem, alteridade. Muito bem lembrado, Gislene. Ótimo. O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu só abrir aqui, porque assim eu consigo ir vendo vocês. Agora, vamos conversar sobre o DT. Eu chamo o Design Thinking de DT para facilitar. Então, sempre quando vocês me ouvirem falar em DT, eu vou estar falando de Design Thinking. Muitos de vocês que não ouviram falar ou não participaram de curso ou oficina ou de alguma atividade relacionada ao DT, associam aos post-its. Esses papeizinhos coloridos. Que se a gente busca, se a gente procura lá no Google Design Thinking, o que vai aparecer? Um monte de parede coloridas, os post-its coloridos. Será que isso é o Design Thinking? Será que o DT se resume aos papeizinhos coloridos? Não só. Claro que não. O DT não tem a ver com os papeis coloridos, ainda mais agora no remoto. Vocês podem imaginar como que o DT acontece no remoto? Ele acontece. E a gente nem sempre tem os papeis coloridos. A gente tem outras soluções possíveis aí que a gente vai buscando, criando, para a gente poder fazer as atividades do DT. Por que os papeis coloridos são tão fortes e tão emblemáticos no DT? Porque eles são móveis, eles são flexíveis. Essa palavra flexibilidade é fundamental para a gente entender por que o DT é importante na educação. Flexibilidade, as mudanças, as possibilidades de alterar aquilo que a gente achou que estava correto, tinha terminado, não, mas é uma alteração que a gente pode fazer conforme o andamento do processo, do projeto. E aí, a gente tem algumas palavras importantes para a gente entender o DT. Deixa eu achar vocês de novo, que eu perdi aqui. Palavras importantes. Quando a gente pensa na abordagem do design thinking, a gente vai falar sempre de conexão, de cooperação, coisas que vocês trouxeram aí, muitos, relacionadas a talentos, né? Talentos desse educador, dessa educadora. Palavras relacionadas, quando vocês pensam, no ensino superior. Aqui eu trouxe também curiosidade, intencionalidade. Sempre o trabalho com abordagem do DT envolve uma intencionalidade. Assim como um planejamento educacional, um planejamento de projeto, de disciplina. Aqui a gente vai fazer cooperação, isso mesmo. Imprevisibilidade. A gente vai falar sobre isso. Por que a imprevisibilidade é uma palavra importante e muito interessante para os processos inovativos. Interessante até como técnica de ensino. A gente vai falar muito desse olhar didático mesmo do educador para a abordagem do DT. A interdependência. Interdependência porque a gente une uma série de saberes. Então, o DT faz essas religações. E isso é tão fundamental cada vez mais nos nossos dias. A escuta que muitos de vocês falaram aí. Bom, para a gente definir o DT, é difícil traduzir o design thinking para o português. Porque o design já virou, já está apropriado na língua portuguesa. Não sei nos demais países. Mas aqui no Brasil se usa design para tudo. Até design de sobrancelhas. que tem esse foco de vamos montar, né? Arrumar a sobrancelha da pessoa para ficar mais harmônico possível com o rosto dela. Então, eu foco no que vai ser melhor para a vida daquela pessoa. Essa é a essência do design thinking. As pessoas no centro do processo. Se o design não tem como a gente traduzir, pode ser plano, pode ser projeto, pode ser criação. O thinking, que é o pensar em inglês, seria design do pensar? Seria o pensamento do design? Eu gosto bastante do pensamento do design. Porque o design é uma área do conhecimento na qual a gente se inspira. Ela trouxe o design thinking e a gente se inspira nela para criar os processos educacionais. Pensar em como propiciar que a inovação aconteça. Porque a gente não lança a inovação. E isso é bem importante também como conceito no DT. Como que a gente define, então? Então, abordagem para a solução de problemas centrada no ser humano, sempre baseada em processos intencionais, a intencionalidade que eu falei para vocês, colaborativos e experimentais para chegar ao novo. E o DT, ele se baseia nesses três princípios. Empatia, colaboração. Empatia, muitos falaram aí, né? Colaboração e experimentação. Esses três princípios, apesar de bacanas e bonitos da gente falar sobre eles, não são tranquilos e fáceis da gente exercer no dia a dia. A empatia é um exercício constante, que a gente precisa estar consciente e buscar ser cada vez mais empático. Entender o ponto de vista do outro. Da onde vem, por que ele tem aquela ideia, aquela opinião, aquela referência. Faz parte da história dele, do território de onde ele veio, das experiências que essa pessoa teve. Então, a empatia, ela requer alteridade, como vocês bem lembraram aqui. A colaboração é outro valor muito bonito da gente falar nos dias atuais. Mas também não é fácil de se concretizar. Porque colaborar requer a gente escutar, aceitar palpites e feedbacks naquilo que a gente está fazendo ou planejando. Muitas vezes a gente tem uma ideia e essa ideia demora para a gente ter. De repente, a gente tem a ideia e a nossa... Naturalmente, a gente tenta defender aquela ideia. Então, se a gente recebe algum feedback, a gente já olha como uma crítica e vai buscar defender a ideia. É algo cultural. A gente, desde os tempos da escola, a gente tem esse comportamento de acertar sempre, de fazer algo que seja correto. E aí vem a experimentação, que é o terceiro ponto, que fala justamente disso. A gente, cada vez mais, precisa experimentar, considerar o erro e aprimorar, consertar aquele erro e aprimorar constantemente. Se a gente tiver esses três princípios, a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho, seja pesquisa acadêmica, seja trabalho profissional na vida, fora da profissão acadêmica, que é, sim, uma profissão. Mas qualquer tipo de ambiente, a gente tiver esse modelo mental, que é chamado Mindset, na língua inglesa, é uma forma da gente, de uma postura diante dos projetos, dos desafios que a gente tem a todo momento. E o criar com as pessoas, porque não tem mais aquilo de um grupinho especialista criando um projeto, um serviço para um monte de gente usar. A gente tem que trazer essas pessoas que vão ser os futuros beneficiários ou usuários, para cocriarem com a gente. E isso requer colaboração, empatia, ou seja, esses três princípios, eles estão o tempo todo acontecendo de uma maneira conjunta. Só para vocês terem uma ideia do histórico, como que o DT surgiu. Então, como eu falei, ele não veio da pedagogia, da área de educação, ele veio mesmo da área de design. E a gente tem um período antes dos anos 2000, que é um período que ele estava muito restrito ao mundo, à área acadêmica do design. A partir dos anos 2000, algumas universidades e empresas que estavam utilizando o DT nos seus processos começaram a disseminar o termo. Dar entrevistas em revistas específicas na área, participar de eventos globais sobre o tema. E o termo foi ganhando corpo. E nós estamos até hoje, a gente pode pensar faz 20 anos. No Brasil, o design thinking veio, começou a ser falado pela primeira vez em 2012, no primeiro TED Talk que foi feito no Brasil, no Rio de Janeiro. Em 2014, foi o material que eu vou mostrar para vocês, o DT para educadores. E a gente está fazendo sete anos, ou seja, de 2014 até agora são sete anos, um setênio do trabalho com o DT no Brasil. Esses dois itens aí, IDEO, Human Centered Design, foi o material, o primeiro material pensando no DT para a área social que a IDEO lançou. Depois eles fizeram o design thinking for educators. Era aí que eu perdi meu aqui. Uma coisa que a gente ouve muito falar quando o tema é inovação é a história de pensar fora da caixa. Não sei se isso também acontece, aí nos outros países, no Brasil, todo mundo fala a história de pensar fora da caixa, né? Que para a gente inovar, a gente tem que pensar fora da caixa. Só que tem um problema. A nossa vida é feita de caixinhas. A nossa escola é uma caixinha, a universidade onde a gente está, o local de trabalho, N caixinhas ao longo da nossa vida, das nossas relações. E essas caixinhas, vamos dizer assim, os programas de mestrado e doutorado, que cada um tem as suas regras, os seus combinados. Essas caixinhas, na verdade, são os territórios que a gente vai agir, que a gente vai criar a partir da caixa. Então, se a gente só pensar fora da caixa, a gente não vai conseguir, de fato, trazer benefícios, trazer inovações para aquele contexto onde a gente está. Então, a gente tem que pensar de uma maneira inovadora, apesar da caixa, considerando a caixa. Lembra do fazer com as pessoas? É isso aí. Não adianta a gente ficar fora, viajando fora da caixa, só a gente tem a ideia genial. Não, a gente tem que pensar em como articular com as pessoas que fazem parte dessas caixinhas aí, das nossas relações. Para que não aconteça isso? Que é o que acontece na educação, né? Não só a educação básica, como a educação superior. O que são essas caixinhas aí que vocês estão vendo? São as disciplinas. Abre uma caixinha, tem matemática, abre outra caixinha, tem, sei lá, história. Todas essas... A educação ainda está pensando, está sendo organizada nessas caixinhas. E o que a gente quer justamente é poder religar isso. Quem fala, e é muito inspiração para mim, o teórico que fala dessas questões, é o Edgar Morin, que está fazendo, vai fazer 100 anos agora em julho, que desde o começo dos anos 2000, ele começou a escrever obras, artigos e livros sobre o pensamento complexo, que não é um pensamento difícil, mas essa complexidade de religar os saberes, considerando a educação. E vejam vocês, 20 anos depois, a gente ainda tem diversos desafios de religar conhecimentos. E o DT, de uma certa maneira, ele vem nos ajudar a olhar para isso, a chamar nossa atenção que a gente precisa religar os conhecimentos, o máximo possível. E aí, outro ponto importante também, da gente entender esse modelo mental, esse Mindset do DT, ou pensamento de design, que eu acho mais bacana a gente já começar a falar, até na língua portuguesa mesmo, é a gente associa o pensamento analítico com o pensamento abdutivo. O pensamento analítico é aqueles conhecimentos que foram historicamente construídos, para a gente poder entender o nosso contexto atual. É o que a gente aprende na escola, na universidade, é o pensamento analítico que se baseia às pesquisas de opinião, por amostragem, porque você vai entender, conversa com uma parte para você tentar entender o todo, trazer um perfil daquela situação. Ou você aconteceu, tem uma experiência no passado, porque aquilo deu certo ou errado, eu vou fazer assim, assado no momento presente. Só que o DT, ele associa isso, não é que a gente abandona o analítico, a gente tem ainda, tem muita pesquisa, muito estudo, mas a gente vai lá no pensamento abdutivo, que vem da semiótica, que acho que muitos de vocês sabem aqui, né? A semiótica é essa ciência que estuda os signos, e como as conotações dos signos vão se mudando ao longo das mudanças da sociedade, as mudanças culturais da sociedade. Se a gente pensar na palavra navegar, quando, antes do homem ir para a lua, navegar era só nos rios e mares, o homem foi para a lua, começamos a usar a palavra para falar navegar no espaço. Agora, com o mundo digital, a gente usa o navegar para o navegar na internet. Por isso que o abdutivo, ele ajuda no processo do DT, porque ele trabalha com hipóteses. As experiências que a gente constrói no DT têm muita ligação com essas hipóteses. E essas hipóteses são baseadas no nosso conhecimento daquele território, daquele local onde nós estamos, as caixinhas. Lembra das nossas caixinhas? Como aquela caixinha funciona, como que a gente vai pensar em possibilidades, apesar de termos um histórico, tudo que a gente já tentou fazer e não deu certo, como que a gente vai fazer agora. E se? Então, tem muito essa ideia do E se? Sabe igual criança, brinca? E se a gente brincasse tal coisa? E se a gente colocasse uma fantasia? Criança tem muito isso, porque a criança tem essa liberdade de imaginação. E parece que quando a gente chega no ensino superior, dá uma travada. A gente não pode sair do lugar esperado. E o DT vem provocar a gente nisso. A gente vai falar muito desse E se? E se a gente tentasse fazer isso, aquilo, tal coisa? Bom, outra coisa muito importante, gente. Todas as minhas palestras, informações, eu enfatizo muito isso. Design thinking não é metodologia. Nunca, vocês vão ouvir falar de metodologia por aí, mas vocês vão lembrar, não é metodologia. Por que que não é metodologia? De novo, caixinha. Não queremos pôr o DT numa disciplina lá naquelas gavetinhas que eu mostrei pra vocês. O DT é uma abordagem, é um modelo de pensamento baseado na empatia, na colaboração e na experimentação, que vai nos permitir criar diversas metodologias. Não tem uma lista de metodologia. A gente cria de acordo com o nosso grupo de estudantes, de acordo com um projeto de pesquisa que a gente quer fazer. A gente cria. Tem muita autoria, muita autonomia. Então, não é uma metodologia a seguir. Isso é muito importante que a gente grave isso e entenda essa diferença. Vou falar mais um pouquinho aqui pra vocês pra ficar bem claro. Esses três aspectos eu tirei do livro do Tene Pinheiro, que foi um dos pioneiros a trazer o design thinking aqui pro Brasil. ele pontua três aspectos sobre conotações erradas do DT. Primeiro, que não é uma nova especialização do design. Como eu falei pra vocês, veio da área do design desde sempre. O design, ele não separa. A ideia do design é sempre integrar humanas com a indústria. Uma das origens do design thinking foi na escola Bauhaus, lá na Alemanha, que foi revolucionária no período. Porque ela juntava aquilo, o saber dos artesãos antes da Revolução Industrial com o que a tecnologia, as máquinas estavam trazendo. Como associar isso? Então, por isso, que sempre veio da área do design e não é uma nova área. De novo, a metodologia, já entenderam, a gente não vai reduzir a um jeito de fazer. Tem vários jeitos de fazer. O importante é a gente pensar, ter o pensamento do design dentro da gente. Por isso que eu coloquei, perguntei para vocês que talento vocês têm. Porque a partir dos nossos talentos, dos nossos estilos, porque não tem uma regra para dar uma aula incrível. Cada professor tem o seu estilo. E é interessante essa consciência de buscar entender o seu talento e criar as suas próprias metodologias, que vão variar, vão ser mudadas ao longo do tempo, dos espaços com quem vocês vão trabalhar. A terceiro ponto aí é que não é uma caixa de ferramentas. Não é que o DT, você vai lá, abre uma caixinha, tem um monte de ferramenta, tem post-it, barbante, não é isso. O DT tem essa brincadeira dele roubar, entre aspas, ferramentas de qualquer outra área do saber. Por exemplo, da psicologia, da antropologia, tem muita observação no processo do DT, que é uma característica dos antropólogos. Então, o DT traz isso. Ele não é uma especialidade. É uma possibilidade, é um novo modelo de pensar como resolver problemas. Por isso que não é uma caixinha de ferramentas. E o quarto ponto, que foi um ponto que eu coloquei, não está no livro deles, eu coloco nos meus materiais, nos meus livros, que é essa confusão com a metodologia de projeto. Todo mundo me pergunta isso. Ah, mas o DT é PBL. O DT é metodologia de projeto. Aí eu digo, não, não é a mesma coisa. Tem algumas semelhanças? Tem. Tem um problema a ser analisado, um objetivo de trabalho. Tem um planejamento, sim. Tem um desenvolvimento e execução. Mas, no DT, é essencial entender quem são as pessoas. que pessoas vão ser beneficiadas com aquele projeto. Como cocriar com as pessoas o projeto. E mais uma diferença. Na metodologia de projeto, até porque ela chama assim, a gente já está visualizando o projeto final. A gente já sabe, mais ou menos, o que a gente gostaria que saísse. No DT, a gente não sabe. No DT, tem a imprevisibilidade. A gente sabe qual é o tema que a gente quer trabalhar. A gente traz os elementos para ajudar no processo de descoberta, de estudo. Mas o que vai sair como produção é a criatividade do grupo que vai determinar. Cada grupo, às vezes a gente tem vários grupos trabalhando ao mesmo tempo, e cada grupo traz um aspecto. Muitas vezes a gente tem que depois juntar o que cada grupo trouxe para ter um projeto único. Mas a gente não sabe. A gente deixa essa criatividade surgir do grupo, do trabalho que vai acontecer, da empatia, da colaboração. Esse é o processo do DT. Outra coisa muito boa, muito legal para o DT, no DT, que nos dá um certo alívio, que é o conceito de inovação. No DT, a inovação é valor percebido. Pronto. Valor percebido. As pessoas perceberam valor nesse projeto, nesse serviço, nesse que você está fazendo? O seu trabalho acadêmico vai ter um valor para a sociedade? Isso vai ser visível? Isso é inovação. Por isso, que há o post-it, o próprio post-it, que são os papeizinhos coloridos, ele demorou cinco anos para se tornar um produto chamado post-it, vendido pela empresa 3M. Depois, outras empresas também têm. Mas demorou. Não foi que alguém pensou, ah, vou criar o post-it. Um papelzinho que cola, e pode descolar e colocar em vários lugares. Não. O processo de inovação aconteceu com o uso. Foi uma cola que deu errado, e um tempo depois, alguém começou a usar aquele material que estava encalhado, encostado, porque ninguém usava. Acharam o uso de marcar em agenda, fazer anotações, e de repente viram que aquilo poderia ser um produto. Por isso que não se lança inovação. Não adianta a gente lançar uma rede social. Se as pessoas não entrarem, se não tiver algum benefício para a vida da pessoa, no DT, a gente não considera uma inovação. Por isso que a inovação, ela é fruto da criatividade colocada em prática, com o intuito de gerar resultado positivo na vida das pessoas. Eu gosto muito dessa definição do Tene Pinheiro e do Luiz Alto, que foram meus professores, lá nos idos do começo de 2010, quando eu fui querer entender, porque eu era muito cobrada sobre inovação, inovação na educação, e eu saí da minha área e fui atrás de outra área. O que estava se falando em inovação? Foi aí que eu encontrei o DT, que é uma dica que eu dou sempre também nas minhas palestras. Busquem, assistam palestras, eventos de outras áreas, que isso pode trazer muitas inspirações para as nossas áreas, para a área que a gente está. Vejam essa imagem. Se vocês procurarem universidades de design thinking pelo mundo, agora tem mais. Antes, essa imagem da universidade da Day School, lá em Stanford, era uma imagem muito simbólica, porque parece tudo, menos uma universidade. Vocês imaginam que essa foto podia ser uma universidade? Com pessoas trabalhando, fazendo coisas, com paredes que se fecham, que se abrem. Quando a gente pensa, por isso que eu fiz aquele exercício com vocês, quando a gente pensa em ensino superior, normalmente vem universidade, estrutura, sala de aula, vocês trouxeram coisas bem bacanas, trouxeram a linha do que a universidade oferece. Mas também tem esse lado estrutural. Como que a gente muda isso? Alguns livros sobre DT, agora tem vários, inclusive, no Brasil. Vocês podem procurar. Esse coloridinho aqui é o meu, que eu já vou contar um pouquinho deles para vocês. Esse pretinho aqui, que pode causar estranhamento, roube como um artista, é aquele roubo do bem que eu estava falando para vocês, que é aquele roubo de inspiração com crédito. Eu roubo no sentido, eu me inspirei em alguém e eu vou acreditar nessa pessoa sempre. Porque a gente dar o crédito, a gente atribuir, fazer atribuição, aquilo que nos inspira, é tão importante, tão para a gente como para quem nos inspirou. Então vale a pena também, se vocês quiserem saber mais, buscarem materiais. Esse pretinho aqui do Design Thinking Brasil, para quem é do Brasil, vale muito a pena, porque eles fizeram o primeiro livro sobre abordagem para o contexto brasileiro. E era um contexto lá do começo do século, do século, não, década passada, falando dessa ascensão do mundo digital e como que o DT se relaciona com isso. O material que eu falei para vocês é o DT para Educadores Org.br, ele é um recurso educacional aberto, então tem essa licença de uso aqui, esse CC by, é um recurso aberto, vocês podem baixar, vocês podem copiar, vocês podem criar, pegar partes deles, vocês podem até fazer um novo DT para Educadores, uma nova versão, porque ele justamente é um material aberto. E lá no site, vocês vão achar também um caderno de atividades, que é para ajudar no planejamento de quem quer fazer um processo de DT, é bacana o caderno, e tem também uma ferramenta online, que gera um PDF desse planejamento, quem gosta de planejar online e depois imprimir, levar com você, durante a atividade, vale a pena. A Renata conhece o livro, que legal, Renata. Ah, outra dica que eu tenho para vocês também, eu acabei de fazer um curso básico de DT para a Fundação Bradesco, é uma escola virtual da Fundação Bradesco, vocês podem entrar lá, é um curso gratuito, e tem toda essa fundamentação básica do DT, inclusive esses espaços aí, quando a gente pensa no DT da educação, a gente está falando de currículo, a gente está falando de espaços, de ferramentas e de sistemas, sistemas especialmente pensando em gestão. O DT pode beneficiar e apoiar essas áreas, e outras que não estão aqui pontuadas, mas essas seriam as principais. E como que isso se relaciona, o currículo se relaciona com o espaço, dentro do ambiente, da escola, que ferramentas eu tenho disponível, digital, analógica, como que é a formação de professores nessa instituição, como que o sistema educacional pode ser aprimorado para favorecer algumas melhorias específicas que aquela escola, aquele território, aquela comunidade conseguiu identificar. Então, é sempre algo que vem com as pessoas, nada é determinado, alguém diz que é bom, vai lá e implementa, isso não tem nada a ver com o processo do DT. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Ah, então, esse é o tema do meu livro, que eu publiquei em 2018, para colocar o DT como uma ritualização. Eu gosto muito dessa palavra ritual, porque por meio do ritual, a gente consegue não só inspirar outras pessoas, a perpetuar aquele ritual, né? Aqueles rituais que a gente tem, seja em culturas, rituais familiares, a gente inspira as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente se relaciona, e é um ritual também, para nós educadores, pensarmos em registrar a nossa prática, que é algo ainda desafiante, porque a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, ainda mais agora na pandemia, né, gente? Nem fale, mas esse ritualizar é bacana, porque o DT, ele vem despertar boas práticas que você já fazia. Não é que o DT vem e diz, olha, tudo novo, você nunca fez isso. Quando você participa de um processo, de uma oficina de DT, é muito fácil você se identificar ou em alguma atividade que você já fez com alunos, ou em alguma coisa que você já pensou parecido. Por quê? Porque ele ritualiza. Esse ritualizar, que talvez você não tinha pensado antes, o DT traz esse apoio. Ah, onde que está a empatia nisso que eu fiz agora? Aonde que aconteceu a colaboração? Aonde que foi a experimentação? Ele permite que você visualize o seu processo autoral de preparação de um projeto, de uma aula. Isso é muito legal. O DT, falei do Edgar Morin, especialmente no livro Sete Saberes Necessários à Educação no Futuro, e que foi uma das inspirações, na época que foram lançados esses pilares pela Unesco, o Edgar Morin também foi convidado para escrever o livro, e esses quatro pilares é o que dá base a tudo que a gente ouve falar hoje, de competências socioemocionais, de inteligência emocional, porque são aquelas habilidades básicas da educação para o desenvolvimento humano. A gente vai aprender, a nossa postura aprendente, que é o aprendizado ao longo da vida, que a gente está ouvindo falar muito, o fazer, a gente vai usar esse aprendizado numa profissão, numa atividade, em algo que a gente goste muito de fazer, ou que a comunidade demanda do nosso trabalho, o conviver, que é a nossa postura cidadã, que é uma postura na relação com as pessoas com as quais a gente trabalha, mas em relação com a sociedade como um todo, a participação política, tudo isso tem a ver com a convivência. E o ser, que é o autoconhecimento, a gente tentar entender quem somos nós, que estilos a gente tem, qual o nosso maior talento, como que a gente junta o nosso talento com o talento do colega, porque a gente não precisa ter todos os talentos. O importante é que a gente possa criar comunidades para que esses talentos se somem. E esse ponto da educação em Tesoura Descobrir, eu trouxe eles aqui para vocês, e eu falo muito na educação básica também, porque é a base do desenvolvimento humano. Quando a gente forma um profissional no ensino superior, a gente quer que ele tenha essas competências, a gente não quer que seja um profissional só aprendente, só bom naquele tópico do conhecimento. A gente quer que ele saiba fazer, que ele saiba conviver, que ele saiba lidar com os próprios sentimentos, emoções. Então, essa base, ela perpassa a educação básica, ela faz parte dessa postura de educadores, educadores que nós todos somos. Ah, esse gráfico vocês vão encontrar no livro, é um gráfico bacana, porque coloca assim, o DT propicia um processo divertido, sim, porque quando você está dentro do processo, está participando de um processo do DT, é muito legal. a colaboração, o ouvir as ideias, a escuta, então você aprimora a colaboração, ele pode levar soluções que atendam a pessoa individualmente, a sala de aula, a escola, a comunidade, essa confiança na criatividade, então pensar que todos nós podemos ser criativos, a criatividade não vem de alguém de fora, ou só de pessoas iluminadas, todos podemos ser criativos, ainda bem que a neurociência já provou isso, algo que os nossos pensadores, teóricos da educação sempre falavam, hoje a gente tem também a neurociência, pontuando isso biologicamente, falando da plasticidade cerebral, e como nós podemos aprender, e aprender sempre. E é a autonomia dos educadores, autonomia é fundamental, por isso que tem a ver com o ritual, eu só consigo ritualizar a minha prática se eu confio na minha autoria, na minha autonomia, aí eu vou conseguir perpassar isso, e transmitir isso, e incentivar que outras pessoas também façam aquilo que eu estou fazendo, que eu consegui lidar com aquele problema, com aquele projeto, de uma forma diferente, e que trouxe uma solução interessante. Então como que eu fiz isso? Esse compartilhar a experiência também é bastante importante. Educação superior, né? Como eu já adiantei para vocês, dei um spoiler, que na verdade a gente está falando de educação como um todo, mas a educação superior, ela atualmente está sendo muito demandada, com esse monte de termos aí, que vocês já devem ter ouvido falar, metodologia ativa, ensino híbrido, agora então, com a situação remota que a gente está vivenciando, competências do século XXI, mundo VUCA, alguém já, tem gente que não conheceu o mundo VUCA, que é o fato do mundo ser volátil, incerto, inconstante, então, ainda é um termo que vem de muito tempo atrás, da década de 80, se não me engano, e agora, veio de novo na moda. E essa história de educação 4.0, 5.0, gente, eu ouvi falar até 7.0, eu não me conformo agora, essa produtização da educação, como se a educação fosse alguma coisa que você vai entregar, né, eu entendo até a lógica de você associar, a educação tem que sempre estar aberta para as mudanças constantes da sociedade, mas a gente não pode esquecer que a educação é desenvolvimento humano, não é mesmo? A metodologia ativa é outra coisa, também da moda, porque tudo é ativo, não tem aprendizagem que não seja ativa, às vezes a gente está, vocês aqui estão me escutando, vocês não estão, a gente não está interagindo presencialmente, vocês não estão podendo participar tanto com as falas de vocês, mas vocês estão me escutando de uma maneira ativa, mesmo que vocês não estão mexendo no post-it. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que vêm de um jeito tão avassalador como se a gente tivesse que se adequar. Por isso que eu gosto muito do DT, e o DT faz com que a gente adquira confiança nos nossos próprios fazeres, e não que a gente tenha que se adequar a isso ou aquilo que está na moda ou que está todo mundo falando sobre. É importante a gente analisar criticamente, inclusive, todas essas terminologias que chegam a todo momento na educação. Principalmente porque a nossa vida não cabe no Lattes. Eu amo esse meme, gente. Eu trago sempre esse meme quando eu vou falar com docentes e discentes da educação superior. Porque é isso. Quanta coisa da nossa vida que a gente não pode pôr no Lattes, seja de aprendizagens, seja de vivências, seja de aprendizagens não formais. É tanta coisa que a gente vive que não cabe no Lattes. Então, a gente tem que lembrar que a nossa vida é maior, né? Ontem, a gente perdeu um grande humorista aqui no Brasil, o Paulo Gustavo. Então, há uma comoção nacional porque ele era muito jovem, muito talentoso, perdeu pela Covid. E os humoristas e as pessoas que trabalham com o riso, elas sabem muito bem nos trazer essas mensagens, a importância da vida, né? A gente tem que sempre se colocar a nossa vida em primeiro lugar e viver é isso. Viver é errar, viver é colaborar, viver é fazer coisas de um jeito hoje, amanhã de outro. A gente entender essas fases da nossa vida, que não é um projeto de vida. são vários projetos ao longo da nossa vida, certo? O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Miguel, não sei como é que está o meu tempo. Posso continuar mais um pouco aqui? Pode sim, pode continuar mais um pouco. Então, tá bom. Eu queria mostrar umas imagens para vocês de oficinas que a gente fez. Primeiro, eu queria pontuar esse pensamento do design que eu falei para vocês, né? Então, o DT não é uma metodologia, ele é uma forma de pensamento. Então, como que a gente começa a exercitar esse pensamento do design? Exercitar a nossa curiosidade constante. Então, ser curiosa, ser curioso é muito importante para a gente usar o DT no nosso dia a dia. Aprender a observar, aprender a escutar melhor, observar mesmo. Às vezes, a gente não tem esse hábito de observar. A gente já vai entrevistar, já quer as respostas. O DT convida a gente para observar antes de já ir perguntando, porque se você já pergunta, você já sabe o que você quer. E a observação vai te trazer outros pontos que você ainda não tinha visualizado. Analisar contextos. Contextos macro e contextos micro. O micro, a gente falou lá, são as nossas caixinhas, os lugares onde a gente atua, onde a gente trabalha, estuda. E os macros é o que está acontecendo na sociedade. Como que está a sociedade hoje? Quais são os temas mais falados? O nosso contexto macro hoje, muito forte, é o contexto da inteligência artificial na sociedade. Por isso que eu estou estudando isso, inclusive. Como que isso está mudando as nossas formas de se relacionar? A gente está, os algoritmos aí estão predizendo coisas, estão já dizendo para nós o que a gente vai querer antes da gente querer de verdade. Então, tem esse contexto macro junto com o micro é fundamental e faz parte do pensamento de DT. Outro ponto é a gente saber que a inovação acontece, não é lançada e requer tempo. Tudo requer um tempo de maturação. É aí que a inovação acontece quando o valor é percebido pelas pessoas. confiar nas incertezas, aí também, de novo, cito Mohan, que Mohan fala muito disso, do enfrentar as incertezas cada vez mais. E agora a gente está vivenciando muito esse momento de incerteza com a COVID-19. Valorizar pessoas e a diversidade de visões, então pensar nessa multissetorialidade, multiplicidade de saberes para compor grupos de trabalho, promover autonomia e autoria, também falamos bastante disso aqui. Queria mostrar aqui para vocês o diagrama do DT para educadores. E se vocês procurarem um Tumblr na internet que chama design, está em inglês, eu vou falar um palavrão agora, me dê a liberdade, chama design fucking, entre aspas, thinking. Por que eu cito esse Tumblr? Porque vocês vão encontrar lá N diagramas do design thinking, N formas de pensar esse modelo de pensamento que eu trouxe para vocês. Então, não tem um jeito só, tem várias formas. O importante é que tenha sempre o momento da empatia, da colaboração, da experimentação. No DT para educadores, a gente tem cinco momentos. A gente tem a descoberta, que é onde a gente vai pesquisar sobre aquele desafio, a gente vai levantar dados, a gente vai fazer observação. Aí nós interpretamos aquilo que a gente observou, que a gente estudou, que a gente pesquisou, depois a gente vai colaborar, pensar em ideias para aquele desafio que a gente tinha e criar experimentações, criar protótipos, que soluções a gente imaginou que poderia dar certo e aí tem uma constante evolução, a evolução no sentido que pode dar errado e a gente vai ter que aprimorar ou outros problemas vão surgir e a gente vai ter que lidar com eles também. Por isso que esse gráfico do DT para educadores, ele não termina, ele é um contínuo. E isso é muito bacana que tem a ver com o pensamento de design. Um pouco de falar para vocês o que eu já tenho feito no ensino superior no Brasil, na FGV São Paulo, a gente ajudou professores e alunos a criarem um espaço físico inovador, eles queriam um espaço diferente da sala de aula, então eles se juntaram em alguns encontros, a gente foi planejando e prototipando o que esse espaço teria que ter, o que ele iria atender, por que a inovação no espaço era algo muito importante. Depois a gente fez também, aqui já não é ensino superior, com o Instituto Unibanco, a gente fez um hackathon, que é uma jornada de aprendizagem com estudantes do ensino médio, que eles também tinham que pensar melhorias para a gestão da escola. Foi um fim de semana inteiro, eles chegavam no sábado de manhã, dormiam na escola em barracas, até o domingo, e o processo do DT acontecendo ao longo desse período, então vejam bem, eu tinha um período de horas, aí 30 horas, e ao longo desse período a gente foi planejando atividades, colocando atividades culturais no meio também, fazendo oficinas, dependendo do que a gente tem, das possibilidades, do território, da intencionalidade, a gente vai adaptando o DT. Na IBM, a gente fez uma oficina com professores para pensar quais as questões ligadas à IA na educação que precisam ser consideradas. Na Escola do Futuro da USP, a gente fez uma oficina pensando nas mudanças que eles iam ter que enfrentar, porque o programa de acesso à internet por telecentros que eles estavam liderando ia sofrer uma mudança, quais iam ser os rumos, que outras coisas eles poderiam fazer como grupo, a partir de todo o histórico e repertório que eles já tinham desenvolvido ao longo dos anos. Aqui no Senac São Paulo, a gente trabalhou com uma outra abordagem, então isso é legal também porque a gente associa a abordagem, então esse é um baralho dos talentos, que é um parceiro nosso, o Ricardo Ferrer, que faz esse, ele trabalha com games, com jogos de desenvolvimento humano, e num dado momento era para o grupo de educação física pensar o currículo novo da graduação de educação física, e a gente associou o baralho dos talentos no processo de DT, foi muito legal. A outra foto foi na UNB, aqui no Distrito Federal, na Universidade de Brasília, uma oficina na pedagogia, então foi uma experimentação do DT para as alunas de pedagogia, entenderem o que que era o DT, como que o DT se conectava com as teorias de aprendizagem, e também participar de uma atividade prática. O que mais que eu trouxe de imagem aqui para vocês? Esse protótipo foi feito numa oficina da UVV, que é a Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, eles estavam justamente pensando como criar projetos de graduação que permitissem ao estudante planejar as suas carreiras, planejar as suas carreiras de acordo com o que eles queriam hoje, e considerando o mundo que eles tinham no momento atual, que habilidades seriam fundamentais desde sempre, que não só para aquele momento. Então, esse protótipo foi uma forma deles mostrarem ali um espaço, uma criação de mentorias específicas que eles iam implementar. No IBMEC, que é uma faculdade de negócios, também aqui em São Paulo, a gente trabalhou com fotografia junto com o DT. Então, eles tinham que fazer captações, ela fica ali na Paulista, na região da Avenida Paulista, e eles tinham que fazer captações de imagens e depois representar essas imagens e como que esses olhares poderiam contribuir para os vários cursos de graduação que eles tinham lá ligados à área de negócios, de administração de empresas, foi bem bacana também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma foto aqui para vocês. Ah, na Unifenas. Na Unifenas, nós fizemos muita formação lá, a Unifenas é uma faculdade, uma universidade na região de Minas Gerais que tem várias cidades de Minas, a gente foi em várias cidades delas, juntou as cidades menores em BH, em Alfenas, e fizemos formação com todo o corpo docente de várias disciplinas, teve uma que a gente fez no laboratório de medicina, inclusive no laboratório de anatomia de uma das universidades, então até o ambiente a gente teve que inventar como que nós vamos fazer uma oficina de DT aqui com esses esqueletos todos, foi muito legal essa possibilidade, porque para a gente que planeja oficina, também é um desafio, cada grupo, cada lugar é bastante desafiante. Então, gente, resumindo, o DT permite pensar soluções, criações, metodologias diferentes em sala de aula, permite pensar em formação docente, em processos, em projetos institucionais, práticas inovadoras, a gente muda os espaços, a gente usa tecnologia digital com não digital, tem hora que a gente vai para o chão, usa a parede, a gente se adapta nesse sentido ao que a gente tem de acordo com o local, com o ambiente com o qual a gente está ali no processo trabalhando. que mais? Também sou professora no Singularidades, o Singularidades é uma instituição do ensino superior que fica aqui em São Paulo que forma professores, é uma instituição de formação de professores, então tem curso de pedagogia, de letras e tem também algumas pós-graduações, essa pós é uma pós-informação integral do educador que trabalha autoconhecimento, habilidades socioemocionais e o DT é um módulo, então o meu módulo de DT eu trabalho com eles desde esses conceitos que eu estou passando, conversando aqui com vocês e também vivências, a gente faz imersão, vai um fim de semana todo numa escola de educação infantil, muito legal e a gente passa aquele período lá pensando e tendo ideias para criar práticas inovadoras. O que mais que eu trouxe para vocês? A situação do remoto, né gente? não temos mais o presencial, a gente teve que se adaptar e ir com ambiências digitais fazendo grupos remotos, é possível, não vou dizer para vocês que não dá para acontecer, dá sim para acontecer e muitas vezes de uma forma bem interessante. As experiências que eu venho tendo de remoto, de DT remoto têm sido bem legais. Eu tenho também um curso de formação de facilitadores que vai entrar na turma 11, provavelmente vai ser no segundo semestre, que esse semestre não consegui dar conta aí de lançar e como eu comentei com o Miguel, eu também vou fazer um simpósio online em agosto sobre DT e eu quero que seja uma experiência diferente também, que a gente possa ter algumas atividades práticas no meio do simpósio, que não seja um simpósio só de ouvir, né? Não que a escuta não seja importante, porque eu quero trazer experiências, mas que as pessoas, participantes, possam vivenciar. Nesse curso, a gente trabalha o contexto da educação no momento e a gente trabalha com os processos, né? Entender o que é o DT, de onde ele veio, cada uma das etapas, até a criação da oficina. Então, o participante, ele vai organizar e implementar uma oficina de DT. Ele escolhe um grupo, se ele já é professor da universidade, ele pode fazer com a sua própria turma, ou ele pode ofertar essa oficina para uma comunidade, uma organização que ele conheça. Fica a critério do participante. E é isso, gente. Criar, remixar metodologias. Eu falei um pouco para vocês, eu vou parar aqui, porque eu trouxe alguns exemplos, né? De essas outras abordagens que a gente trabalha no DT, que é o jogo do herói, baseado na jornada do herói, a carta dos talentos. E uma coisa interessante, também, é falar um pouco da história do método científico, da semelhança do DT com o método científico. Porque vocês, eu sei que muitos de vocês são pesquisadores, discentes, e tem muita semelhança mesmo. Quando a gente tem uma ideia, a gente tem um desafio, aí normalmente a gente faz a pergunta, a gente vai fazer uma revisão bibliográfica, criar hipóteses, e aí a gente olha para os resultados. Normalmente, o resultado da pesquisa científica é sempre um material científico, uma tese, é um texto escrito. O DT traz essa liberdade de você poder criar diversos tipos de produções, não só um material escrito. Mas dá para a gente ter um modelo de pensamento do DT no nosso próprio processo da pesquisa científica. Que aí a gente pode conversar também aqui, se for o caso. Acho que eu falei demais, né, Miguel? Não, não.